Salve galera Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou na Outlet Puma e tem produtos com até 50% de desconto e o Paredão de Últimos Pares com 40% de desconto. Então fica no vídeo que você não vai se arrepender, já compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque todo mundo quer economizar e nada melhor do que economizar com 40% e até 50% de desconto, principalmente em chuteiras aí, 50% de desconto. Mas vamos conferir aí, olha que tênis lindo. Então tem muitas opções na Outlet Puma, com baita tênis, mil reais. Então vai para 600 reais, 40% de desconto. Aqui é o setor feminino, de números menores. 4, 4, 9, 450 reais. Então o menor valor da etiqueta ainda tem 40% de desconto. 5, 9, 9, 9. Esse tênis está muito bonito. Puma slipstream. Eu vi no tamanho 34 e 35. Puma suede, gostei muito dessa CW. Eu vi ele no 37, vi ele no 38. Está muito bonito no marrom. Colocaria um Fetch Lace. 450, eu vi ele no 34, vi ele no 35 e vi ele no 36. E tem uns tênis que ficam com um ótimo preço. 329 e ainda tem 40% de desconto aí em cima desse valor. Ó, 2, 9, 9. Certo? E lembrando vocês aí, ó, que eu faço assessoria, então se você não consegue na loja, chama no Instagram. Original Sneakers Underline. Que eu compro e envio para você, para qualquer lugar do Brasil. E eu também estou vendendo alguns tênis. Essa semana que vai entrar aqui, eu vou postar muitos outros. Então fica de olho. Principalmente quem calça 41 aí, ó. Vou postar bastante tênis legal. Sempre no precinho abaixo do valor de retail, certo? Ó, esse Puma aqui, ó. 600 reais. Eu já fiz assessoria dele. Por 330. Mais o frete. Apenas isso. E várias cores bem legais desse tênis, hein? Puma RSX. Esse tênis está muito bonito. R$ 7,99. Bom que está com 40% de desconto. E quem já calçou um Puma RSX sabe que é qualidade que realmente entrega o que o preço pede. É ruim quando você compra um tênis relativamente caro. Porque você vai de pessoa para pessoa. Ó, o Speed Cat ali também. Que dizem que vai voltar em alta aí no ano que vem. Então o preço caro aí é relativo, né? Quem entende de tênis. Quem está nesse universo mesmo aí. Que curte o tênis quando vem com bons materiais. Com a tecnologia aí diferenciada. Seja no design. Seja no sistema de amortecimento. Então sabe que o tênis realmente vem com preço alto e às vezes justo. Então depende aí. Mais um tênis aí de R$ 800,00 com 40% de desconto. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Mas é claro que aqui no canal eu sempre vou buscar aí os melhores tênis com os preços mais baixos. Por isso que eu visito bastante a Outlet. Ó, de R$ 800,00 por R$ 450,00. Esse tênis eu acho ele bem bonito. R$ 450,00. Muito bonito. E ainda tem 40%. Então só você jogar aí na sua calculadora aí. R$ 450,00 menos 40% que você vai chegar no valor. Ó, mais espuma suede. R$ 6,99. Eu vi ele no número 42 e 43. Então ele é R$ 450,00. E ainda tem 40% de desconto. R$ 450,00. Com 40% de desconto. Então tem bastante coisa legal. Gostei aí. E se você quiser fortalecer, já deixa o like. E deixa um comentário aí também. Ajuda bastante o canal. Qual tênis você gostou. Qual tênis você está à procura. Que aí na minha próxima visita aí. Eu vou ficar de olho. Nos comentários. O que a galera está procurando aí. Nas Outlet. E tem dias que eu vou na Outlet. Não consigo gravar. Então eu vou fazer assessoria. Vou comprar tênis. Para enviar aí para alguns clientes. E aí se eu achar o tênis que você deixou nos comentários. Com certeza aí eu. Vou postar nos stories. Do Instagram. Para que você tenha acesso aí. Aquilo que você está à procura. Certo? 50, 50. 30% de desconto. Então está tudo. Bem destacado na loja. Etiqueta amarela. Aquela bolinha amarela. Que é colada na caixa do tênis. Ou da chuteira. 30% de desconto. Vermelho. 40% de desconto. E verde. 50% de desconto. Certo? Então olha. 40%. Ele está na gôndola. Mas quando está na caixa. É só uma etiquetinha. Uma bolinha. Colorida. Para indicar o desconto. O valor do desconto. Puma Slipstream. 40% de desconto. Essa CW está bem bonita. Eu gostei. Esse tênis também está muito bonito. Em couro. 40% de desconto. Olha só. Preto com branco não tem erro. Combina com tudo. 350%. 350%. Olha os pássaros dando o ar da sua graça e do seu canto. 350%. 350%. Eu já postei vídeos por esses dias e eu sempre deixo na tela aí algum vídeo que eu acho interessante com bons tênis e bons preços no final da tela. Então quando acabar esse vídeo sempre vai ter aí uma indicação de vídeo diferente no final da tela aí. É só você clicar e conferir. Esses aqui não tem desconto, tá? Não está. Aqui está. Olha que Puma Suede maravilhoso. 450 reais. Só numeração baixa essa cor aí. 399. 399. 479. 479. Tem tênis bonito no masculino, no feminino. Muita opção. 499. Tem um modelo desse aqui que é tipo bota, cano alto, bem estiloso. Estava à procura para presentear a esposa, mas não encontrei mais. Mas esse tênis está lindo. Chuteiras, como prometido, 280. Então vai sair 140, porque tem 50% de desconto. Ó, futebol de salão. Vai sair de 400, vai para 200. Então tem muita coisa legal aí, ó. Em chuteiras com 50% de desconto. Ó, 279. Então sai no precinho aí, ó. Quem está à procura de chuteiras. Society, salão, campo. Lembrando que é a Outlet Premium Grande São Paulo, que fica Itacoaxetuba. E quem puder dar aquela força, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. 369. 379. Então é isso aí, galera. Tem muita coisa legal. Precisou de assessoria, só me chamar. E até o próximo vídeo. Valeu!